Há 12 anos, Messias Materiais de Construção é referência no mercado de Joinville e região. Aqui você encontra uma linha completa para sua construção. Hidráulico, elétrico, madeira, telhas, portas, argamassas, venha e faça seu orçamento. Aqui tem tudo para sua obra. Bom atendimento, estacionamento próprio, entrega rápida, preço pequeno, o que mais você precisa. Não é mesmo uma loja completa para você? Então venha logo para Messias Materiais de Construção em dois endereços para você. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho